E hoje é o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Uma pesquisa realizada em Presidente Prudente mostra que a maioria dos profissionais com algum tipo de deficiência acaba sendo contratado apenas para cumprir a lei. Quem perde é o mercado de trabalho. Foi depois de muito preconceito que a Mara conseguiu um bom emprego. Ela tem deficiência visual no olho esquerdo. Entrou no serviço como telefonista pela lei de cotas. Foi a chance que faltava. Era muito difícil porque a sociedade vê meio que um preconceito. E hoje foi bom porque é uma oportunidade nova. Ainda que a lei determine a contratação de pessoas com deficiência, o ideal está longe de ser alcançado. Um levantamento recente escancarou uma triste realidade. Muita gente que precisa não tem oportunidade. De acordo com a pesquisa feita por estudantes de uma instituição de ensino superior em Prudente, no universo de mais de 5 mil pessoas com deficiência, apenas 829 conquistaram a carteira assinada. O levantamento levou em consideração dados do Cadastro Único e da Relação Anual de Informações Sociais, até março desse ano, desde 2016. Essa é praticamente a mesma média de geração de emprego para deficientes na cidade. Eles sentem que eles entram no mercado, alguns entram no mercado de trabalho pela lei de cotas, e quando entram é apenas para cumprir a tabela da cota, e não realmente pela capacidade profissional. Nessa entidade assistencial em Presidente Prudente, o mercado de trabalho é o sonho para a maioria desses jovens. Já teve oportunidade em algum lugar? Não. Não teve? Nunca. Nunca teve? E já procurou? Já. Quer trabalhar? Sim. Conforme a lei, empresas com 100 ou mais funcionários são obrigadas a preencher de 2 a 5% dos cargos com deficientes. Segundo a professora que coordenou a pesquisa, é falta de preparação no ambiente de trabalho que emperra ampliar o número de contratações. Precisaria desenvolver cursos de capacitação, prepará-los para o mercado e também preparar a empresa para recebê-los, porque a empresa também tem dificuldade de lidar com a deficiência. Segundo a orientadora social, uns conseguem, outros não, mas constantemente esbarram nas dificuldades de aceitação das empresas. Ambos têm potencial, a empresa tem como fazer isso, a gente percebe que teria como fazer isso, e nossos atendidos, os que passam aqui conosco e que têm deficiência, têm a contribuir, porque a gente sabe do potencial deles. E potencial eles têm de sobra. O caso da Mara é prova de que a deficiência não impede o profissionalismo. A capacidade profissional da pessoa com deficiência é muito além do que a gente imagina.